...enótono na primeira parte. Nas poucas situações de perigo, tiveram a assinatura da equipa transmontana. Aqui aos 14 minutos, Karoglan, a passe da Araui, remata ao lado da baliza de Pedro. O Belenenses só à passagem da meia hora criava a primeira situação de algum frisson, com Vítor Novo em dificuldades para agarrar esta bola cruzada por Nito. Os homens de Abel Braga eram sistematicamente surpreendidos pela velocidade dos flavienses e aos 38 minutos, uma bela jogada iniciada em Pedro, em combinação com Tárquio, a desmarcar o mesmo jogador, para a defesa apertada do outro Pedro, no guarda-redes do Belenenses. Quase no final da primeira parte, uma das poucas jogadas com princípio, meio e fim, engendradas pelos azuis do Restelo, Luís Gustavo, cabeceia por cima o cruzamento de Nito. Pouco depois, Filgueira era expulso por acumulação de amarelos e o Desportivo de Chaves iria jogar metade da partida só com 10 jogadores. Expulsão mesmo sobre o final do primeiro tempo. Início da segunda parte com o sinal mais do Desportivo de Chaves, a oportunidade soberana para os visitantes inaugurarem o marcador, com Tárquio outra vez a desperdiçar aquele que seria o 1-0. Lino a cruzar e Tárquio a obrigar Pedro a uma defesa de recurso. Abel Braga responde com duas substituições, Mauro Soares e Paulo Sérgio entram para os lugares de Nito e Amenade, mas seria outra vez o Chaves a desperdiçar nova ocasião soberana. David sozinho quis oferecer o gol a Macucula, que entretanto rendera Tárquio, mas Tayran se impôs e conjurou o perigo. Aos poucos o Belenenses começava a tomar conta da partida, aqui o Rui Barbosa tenta surpreender de longe o guarda-redes Flaviense, mas a bola passa muito por cima da trave. Até que a dois minutos do fim surgiu o gol solitário, Mauro Aires entrada rompante e a fuzilar Vitor Nova sem hipóteses de defesa. Repare-se na retição no papel de Paulo Sérgio, a estorvar a defesa Flaviense a abrir caminho para o gol da vitória. Pouco depois terminava a partida, o empate seria o resultado mais justo.